Hoje é o último dia em Petrópolis Chega de falar preguiça, 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 cara Bora fazer uma coisa, cara Treinar, estudar, levantar da cama, lavar a louça Qualquer coisa, cara Mesmo falar preguiça, tá bom? Beleza? Seu dia hoje Hoje e amanhã é sempre Vou lutar para ser feliz cada dia mais E não vou desistir, não Vou atrás do meu sonho, cara Vou atrás do meu fé Vou atrás da minha confiança Vou atrás do meu sonho E vou atrás do Uber porque chegou agora Finalizando, caraca Nunca esqueça que hoje vai ser o melhor dia no mundo, tá bom? Bora trabalhar Mua 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 Legenda Adriana Zanotto Que maravilhoso, caraco, cheguei aqui Rio de Janeiro, olha aí, olha aqui, foi mal, fraco, já tomei um banho, já to cheirosinho, arrumadinho, não, ainda não coloquei minha roupa, eu to preparado pra atacar, então bora Rio de Janeiro, to indo, vou ficar até semana que vem aqui, tá bom? Eu acho que vou pra uma balada, falei, fui. Um bom plano para fazer hoje. Que espera hoje? Indago a voz serena e invulgar, um companheiro, um cauzinho, um carro para brincar. Amor, oh amor, quando é puro é uma estrela em luz sem fim, brilha em lama cinza e treva, e ama sempre mesmo assim. Pipoca! Hum. I. I. quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim você não volta, eu tô largada as traças maldito sentimento que nunca se acaba desse palco abraçando as garrafas solidão é companheira nesse risco a paga igual a noite todo mundo ah a noite todo mundo